Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como configurar o envio por SMTP no WordPress. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que precisamos fazer é acessar o painel administrativo do nosso WordPress e aqui nele nós vamos fazer a configuração do SMTP, que é quando você envia e-mails pelas hospedagens de sites e não pelo PHP. Então o que nós vamos fazer aqui na hospedagem é vir no lado da esquerda e vir na opção de plugins. Vamos clicar, será aberto a página de plugins, aqui vai listar todos os plugins que você já tem criado. Vamos acima clicar no botão adicionar plugin. Será aberta a página de biblioteca de plugins, podemos ir no lado da direita, no botão pesquisar plugin e aqui nós vamos digitar o seguinte termo, SMTP. Então você vai digitar SMTP e depois de digitar vai aparecer diversos e-mails e o primeiro deles é o wp-mail SMTP do WP-Farance e é esse plugin que nós vamos utilizar. Então o que vamos fazer é clicar no botão instalar agora e em seguida vamos clicar no botão ativar. Será então aberta a página de configuração do plugins e nós vamos clicar no botão vamos começar. Aqui ele vai pedir para a gente escolher o nosso mailer SMTP e o que nós vamos fazer é descer a tela. Vai ter várias opções, tem a opção do Google, do Outlook, do Zorro, mas nós vamos vir na opção outro SMTP. Em seguida vamos clicar no botão à direita salvar e continuar. E agora nós vamos configurar o SMTP. Para fazer a configuração do SMTP você precisa ter uma conta de e-mail criado dentro da sua hospedagem de sites. Então você já tem que ter um e-mail funcionando, então você tem que conseguir de uma caixa enviar e receber e-mails. E através dessa conta você vai configurar aqui no seu WordPress, mas é lógico que eu vou explicar passo a passo. A primeira coisa que ele pede é o servidor de SMTP. Eu vou deixar isso para depois que eu explico um pouco melhor como funciona. A criptografia você vai deixar na opção TLS e o valor padrão 587 e abaixo marcado a caixa autenticação. E ele vai pedir o nome de usuário e senha. E aqui você vai colocar o e-mail que você tem configurado na sua hospedagem. No meu caso o meu e-mail é contato.arroba.sitetutorial.com.br E do seu lado você vai colocar o e-mail que você tem criado na sua hospedagem. E abaixo ele vai pedir a senha desse e-mail, então você vai colocar a mesma senha que você usa para acessar essa caixa de e-mail. Em seguida ele vai pedir os dados do remetente. Então aqui o remetente você vai colocar o nome do remetente dos e-mails, ou seja, você vai enviar e-mail caso a pessoa responder. Quem enviou no caso, seu remetente, vai ser esse nome. Então aqui você pode colocar o nome da sua empresa, o seu nome mais o nome da sua empresa. Coloque o que você quiser, sem problema nenhum. E em seguida tem a opção de e-mail do remetente. O padrão que ele vai puxar o e-mail configurado no seu WordPress, porém o que você tem que colocar é o mesmo e-mail do nome do usuário. Então aqui eu coloquei contato.arroba.sitetutorial.com.br Do seu lado você vai colocar o seu e-mail. E aqui no campo e-mail do remetente você é obrigado a colocar o mesmo nome. Se não colocar, ele vai dar um erro na hora de enviar os e-mails. Ele vai se conectar ao SMTP, mas não vai conseguir enviar os e-mails do WordPress. Então vamos colocar o nosso nome. Então são essas configurações que a gente precisa fazer. E agora a gente vai subir para configurar o servidor de SMTP. Então para nos auxiliar nesse vídeo, nós vamos utilizar o site do host2b.net. O link dessa página está na descrição, onde aqui ele tem os servidores SMTP das principais empresas. Então tem as informações de Cpanion, Host, Jlocal Web, GoDaddy, Walking, Host, HostGator. Então o que você vai fazer é escolher o SMTP da sua empresa. Então cada empresa tem uma aqui. Então o Cpanion, caso você não tenha nenhuma outra dessas empresas abaixo e tenha uma hospedagem com painel Cpanion, o SMTP dele vai ser mail.seudomínio.com Então você vai substituir a parte do seu domínio para o seu domínio. Então aqui no meu caso ficaria mail.sitetutorial.com.br E o mesmo serve para os outros. Então se você tiver hospedagem na host2b, você vai colocar smtp.roja.com Na local web vai colocar e-mail-ssl.com.br Na goDaddy smtp-seguroserver.net E assim vai até a HostGator. E na HostGator tem duas opções. Caso você utilize a hospedagem Cpanion, você vai colocar mail.seudomínio, que nem mostrando anteriormente. E caso utilize o serviço de e-mail do Titan, vai colocar smtp.titan.email. Então você escolhe. Nesse meu caso, eu vou selecionar a opção da HostGer, que é o meu servidor nesse tutorial. Então vou dar um CTRL-C para copiar. Vou voltar para o smtp-mail. Aqui no WordPress. E no campo servidor de smtp, eu vou dar um CTRL-V para colar. Após fazer isso, agora basta descer até o final da tela. Então vamos descer. E no lado da direita, e clicar no botão salvar e continuar. E na página seguinte, vai perguntar quais recursos desejamos enviar. Então quais recursos a gente deseja ativo. E que tem capacidade de entrega de e-mails, rastreamento de erro de e-mail, formulário de contato inteligente, WordPress toolkit, resumo semanal. Nós vamos deixar tudo isso marcado. E abaixo tem aqui registro de e-mail detalhado, relatório, alerta. Isso aqui seria tudo da versão Pro. Então você precisa pagar a versão paga do WPS-MTP-mail para utilizar. Porém o resto é tudo gratuito. Então nós vamos usar a parte gratuita. Não vamos fazer nada. Em seguida vamos, no lado da direita, salvar e continuar. Na página seguinte, ele pede para a gente ajudar a melhorar o plugin. Nós vamos clicar simplesmente no botão pular esse passo. Em seguida ele vai falar para a gente digitar a nossa chave de licença. Então caso você tenha a versão paga desse plugin, você vai colocar a chave aqui. Como eu não tenho, que eu vou usar só a gratuita, eu vou no lado da direita e clicar no botão pular esse passo. Agora ele vai verificar a configuração do nosso SMTP. Então basta guardar. E que ele fale parabéns, você configurou o SMTP-mail. E tem algumas recomendações de plugin para você usar. Então tem o plugin do Google Analytics, do código SNIP e alguns outros plugins para você utilizar. E eu vou descer até o final e vir no lado da esquerda e clicar no botão enviar um e-mail de teste. Basta clicar. Você será redirecionado para a página de teste. Ele vai pedir para você enviar um teste de e-mail. Você vai enviar para... Você pode colocar qualquer e-mail. Não tem problema, fica ao seu critério. Aqui ele vai usar o e-mail padrão do WordPress. Então o e-mail que está configurado no nosso WordPress. Eu vou deixar assim mesmo, você pode colocar qualquer caixa. HTML eu vou deixar ativo. E vou no lado da direita e clicar no botão enviar e-mail. Então basta guardar enquanto ele vai fazer o teste. E prontinho. Aqui ele fala que o e-mail de teste pode ter sido enviado. E ele dá uma mensagem, mas sua capacidade de envio deve ser aperfeiçoada. O que significa? Que o e-mail foi enviado, então ele está funcionando corretamente. Porém, ele está notificando que o D-Mark não está configurado. E você pode ignorar. Caso você queira configurar o D-Mark no seu domínio, você pode ficar à vontade. Aqui no Hostub eu tenho tutorial ensinando a fazer isso. Porém, isso aqui é só mais um sistema de verificação de e-mail. Não é obrigatório. Ele não vai deixar de funcionar. Mas fica uma recomendação. Mas com isso agora ele fala que o e-mail pode ter sido enviado. Isso quer dizer que deu certo. Se não der, se dá uma mensagem vermelha bem grande falando que deu erro. Mas como não deu, funcionou certinho. A gente conseguiu configurar o SMTP aqui da nossa hospedagem no nosso site WordPress. E agora com isso o seu WordPress vai enviar e-mail corretamente. Se ele tiver tendo algum problema anterior que ele não está vendo e-mail. Não vai mais dar esse erro. E você vai conseguir usar o SMTP corretamente aqui no WordPress. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo. E se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.